Gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Fernanda. A leitura é para o signo de Aries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura coletiva, não irá ressoar com todos, porém eu espero de alguma forma agregar valor, tá joia? Gratidão você inscrito no canal pela confiança. Se você é novo, te convido a se inscrever, deixe seu like, deixe seu comentário, tá joia? Ativem o sininho pra receber a notificação do YouTube, bacana? Vamos lá para a leitura, signo de Aries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. A Sacerdotisa. As de Espadas, vocês aqui estão mais trazendo novas ideias, tendo novas ideias, né? O carro que vai trazer aqui pra vocês uma mudança na vida de vocês. Vocês estão aqui buscando aqui uma nova ideia de dar um outro segmento na vida de vocês, de mudar a direção da vida de vocês e vocês se colocando nessa posição. Vocês entrando na posição da Sacerdotisa e se colocando nessa posição. Tá entendendo? Surgimento de novas ideias que vai trazer aqui pra vida de vocês um outro rumo, um outro direcionamento. A Temperança. E tudo isso fazendo de uma forma bem cautelosa, né? Vocês estão bem, assim, esperançosos. As de Paus. O Início Próspero. Olha, minha gente, existe algum tipo de ideia que vocês irão ter que vai trazer aqui pra vocês uma prosperidade e tanto. Uma prosperidade e tanto. Muitos dos signos diários se reconhecendo, como que eu posso dizer aqui, mas enxergando aí qual é o seu potencial. Tá entendendo? E dentro desse contexto aqui, tendo uma nova ideia a respeito de trabalho, a gente pode estar falando, mas são novas ideias que vão surgir, que vai trazer aqui pra você um outro rumo pra sua vida, que vai te direcionar pra um outro caminho, tá? E assim, eu vejo vocês aqui equilibrados e trabalhando aqui a paciência pra poder chegar lá, ok? As de Paus, né? E, inclusive, esse caminho novo, qual vocês irão galgar aí na vida de vocês, é o início do caminho, inclusive, espiritual de vocês, tá? É, como que eu posso dizer? É a caminhada ali, o autoconhecimento, mas é vocês trabalhando ali junto com a prosperidade, com a espiritualidade. E é uma ideia que vai ser muito próspera. Tá. E de sucesso. A carta da estrela. E de sucesso. É uma realização. É uma realização. Gente, quantos arcanos maiores? O sol, vocês brilhando, vocês positivos e otimistas, né? Aquilo que vocês estão buscando na vida de vocês. Dois de Paus. O dois de Paus, ele fala de dúvida, tá? Também fala de obstáculo. Mas aqui pede pra que vocês controlem, né? Porque é que nesse momento, na energia que vocês estão aqui, é pedido pra que vocês tenham o controle da situação, tá? Que não duvide do que é que você está... Não duvide dessa ideia que você está tendo. É isso aqui. Não duvide do que você está pensando. Não duvide da ideia qual você está tendo neste momento aí. Algum negócio novo que você quer começar. Algo assim. Não duvide dessa ideia. É pra você se jogar. Isso vai te trazer muito prazer, inclusive. Emocionalmente. Tá? Vocês vão ser... É um tipo de trabalho. É um tipo de ideia que vocês vão ter. Que vai encher vocês aí de prazer. A carta da imperatriz, né? É uma ideia criativa. É uma ideia criativa. De repente, vocês até falando com outras pessoas. Tá entendendo? Porque muitos dos signos de alis têm esse poder aqui da oratória. E também temos o louco. E vocês se jogando aí de cabeça. E acreditando que vai dar certo. Valete de ouros. Uma mensagem chegando, de repente. Ou é que é uma ideia que ela ainda é pequena, né? Ela é imatura. Por isso que vocês têm aí a dúvida. Se o que tá acontecendo. Se o que vai acontecer. Se o que vocês estão querendo. Se essa mudança de rumo que vocês querem dar na vida de vocês. Ela é certa ou não. É como se vocês quisessem ter aqui a certeza do que vocês estão querendo fazer. E o fato de ainda ser algo pequeno. Vocês ainda têm uma certa dúvida. Se deve ir ou não. Se deve ter aqui a tomada de iniciativa ou não. Tá entendendo? E aqui diz que sim. Aqui diz que sim. Que é pra você sim. Dar vazão aí a essa sua ideia. Colocar a mão na massa mesmo. Entendeu? Se direcionar. Nem que seja aos poucos. Mas já ir se direcionando. Nessa sua ideia. Nisso que você está querendo aí na sua vida. Ok? Nesse seu objetivo. Tá joia? Porque o as de espadas também fala de um início de um objetivo. Ok? Pra você se direcionar sim. Tá joia? A gente cruzar as cartas aqui. A carta da sacerdotisa. É alguém que tem grande conhecimento pra lidar com dinheiro. É alguém que tem grande sabedoria pra, de repente, iniciar um negócio aqui. Tá? Aqui também pode ser vocês recebendo mensagens de alguém que traz aqui pra vocês uma ideia ainda que imatura quanto a ganhar dinheiro. Ok? Ó. Tá vendo? Vocês carregam uma dúvida referente a essa ideia que vocês estão tendo aí. Vocês carregam essa dúvida. E aqui fala pra vocês não terem dúvida. Por mais que ela apareça ainda imatura. E esse aí, gente, é o caminho de vocês. A carta do carro com a carta do sol. A realidade já tem que ser composta assim, né? A carta do carro com a carta do sol. Que é vocês se direcionando pra uma nova área. Pra um novo momento. Um outro trajeto na vida de vocês. Ok? Que vai trazer aqui pra vocês, sim. Muito brilho. Realização. Pra vocês seguirem, sim, confiantes. Esquecendo que essa criança, ela não segura no cavalo. Porque ela confia. E é uma criança. Ela pode cair a qualquer momento. Mas ela tá confiando. Então, é pra você confiar na sua trajetória. Ok? Pra você confiar na sua trajetória. Pra você, ó. Novamente. A carta da temperança com a carta da estrela. Aqui fala de um equilíbrio. Ok? E de sucesso. E realização. É onde tudo está no seu devido lugar. Entende? É onde todos os sentimentos e os sentidos, eles estão no devido lugar. Aqui é você arigando o solo, de certa forma. Tá vendo? Um solo fértil, né? É você cuidando do solo também. Entende? Aqui é uma carta de perfeito equilíbrio, né? É uma carta de sucesso. É a tua estrela brilhando. É você se reconhecendo aqui. E a tua energia central, ela vem como as de paus. Que é o que? A energia da prosperidade. E inclusive, vou novamente repetir. Porque é pra eu repetir isso aqui. Essa nova jornada que você está iniciando, que você vai iniciar na sua vida, é a jornada... É próspero, é um caminho próximo, certo? E é algo que vai trabalhar junto aqui a tua espiritualidade. Entendeu? É o teu caminho junto aqui com a espiritualidade. Joia? Os signos que a gente tem aqui envolvidos, que de repente pode vir a entrar aí na sua energia, pra poder te trazer, de repente, até uma proposta, ok? A gente tem câncer. Temos câncer duas vezes aqui. Nós temos sagitário. Nós temos a carta de leão, né? Signo de leão. Aquário, ok? E temos touro virgem capricórnio. Ares, leão, sagitário. Virgem, libra e aquário. Então, assim, pra vocês dos signos diários que se identificaram com essa leitura, minha gente, meu, fé em Deus e pé na tábua. É bem isso. Foi a musiquinha que veio aqui na minha cabeça agora. Foi aquela musiquinha do fé em Deus e pé na tábua. É uma música que canta assim, eu não sei o ritmo dela, não. Se falar pra mim, canta um ponto, eu sei cantar direitinho. Se falar pra mim, canta as outras músicas, eu não sei direito o ritmo, não. Mas vamos que vamos. A serpente. A serpente não fala só gente falsa não, tá? Ela também fala de dinheiro. O castelo, né? A torre, né? No caso. A aliança. Tirar mais uma. A cruz. Ó, vocês tendo vitória nessa caminhada de vocês aí. Tá? Vocês tendo vitória nessa caminhada de vocês, sim. Ok? De repente é interessante vocês só quando forem ver... Se acaso alguns de vocês, os signos diários, for assinar algum tipo de contrato, pra que vocês... Só leiam assim, né? As entrelinhas, entende? Pra que vocês fiquem atentos. Ó, que eu mexi aqui no meu ouvido, né? O ouvido fala de atenção, né? Fala pra gente ficar atenta tudo que a gente escuta. Então, é só pra vocês ficarem atentos. Ok? Se de repente vocês forem comentar com alguém a respeito dessa sua ideia aí. Tá joia? Pra talvez não haverá, sei lá... Roubo de ideias. Isso veio aqui na minha cabeça. Enfim. Mas é um caminho próspero, sim. Eu vejo vocês aqui assinando um contrato, de repente até pra trabalhar dentro de uma empresa aqui. E vocês tendo vitória. Tá? É uma ideia nova que vocês estão tendo aí. Algo vai mudar na vida de vocês. E vai levar vocês aí a um crescimento... Ah, vocês não têm nem ideia do crescimento que vocês vão ter. Porque as cartas de vocês aqui, elas são todas positivas. A única carta que saiu aqui, que a gente pode colocar de repente, talvez, como não positiva, seja a carta da serpente. Mas a carta da serpente, ela também tá entrelaçada com a espiritualidade. Tá bom? Ela também tá entrelaçada com a espiritualidade. Mas alertas sempre são bem-vindos, né, minha gente? Porque às vezes a gente tá tão no calor da emoção e não presta atenção em algumas coisas, né? Quais os conselhos para o signo de Áries? Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Signo de Áries. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Momento da colheita. É o seu momento. Chegou o seu momento. Não tenha dúvida dessa sua ideia, não. Porque essa sua ideia aí, ela é o forasteiro. Eu entendo como vocês aqui realmente se jogando, ó. A ruptura. Antes que eu falei, ó. O gigante aqui acordou, minha gente. Vocês acordaram aqui. Vocês acordaram. Vocês literalmente acordaram. Acordaram, acordaram. Tirar mais uma cartinha. Aqui, virou aqui. A consciência. Tá vendo? Vocês tomando consciência de quem vocês são. Tá entendendo? Vocês tomando consciência de quem vocês são. Consciência de o que vocês querem aí na vida de vocês. Vocês o signo de Áries. Tá? E eu vejo realmente aqui um contrato sendo... Um contrato vitorioso aqui, de repente, dentro de uma empresa, sim. Tá? Até pode ser a espiritualidade trabalhando pra isso aqui, pra acontecer. Assim como também pode chegar propostas aqui de dinheiro. Mas eu vejo muito aqui que... Ah, tá. Vocês também podem estar carregando a dúvida se dá início a essa sua ideia ou se aceita uma proposta. Ok? Ou se aceita uma proposta. Essa mensagem veio agora. Vocês na dúvida se dá invasão à ideia de vocês e segue outro rumo ou se aceita uma outra proposta. Uma oferta. Independente de qual seja a sua escolha, ambas vão te trazer aqui um grande sucesso. Ambas vão te trazer um grande sucesso. Porque eu vejo muitos aqui fechando o contrato pra trabalhar dentro de uma empresa. Tá joia? Essa é a leitura que eu tenho para vocês. Signo de Áries. Eu espero de alguma forma ter ajudado. Fiquem com Deus e até a próxima leitura. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.